Estará nos umbrais das portas celestiais ou da porta celestial um anjo e você chega, pastor, gestor, e você chega e diz, eu cheguei aqui em nome com autorização do gestor-presidente, pastor Ailton José Alves, o anjo da igreja. E o anjo educadamente vai olhar para você e diz, e diz, olha, aqui temos milhares e milhares e milhões e milhões de anjos e talvez até lhe mostre uma visão celestial que você vai perder de vista. E entre anjos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. E ele vai dizer para você, conhecemos todos os anjos por seus nomes, todos, porque a Bíblia diz que Deus chama as estrelas, cada uma por seu nome, Jó disse, e as estrelas figuramente representam anjos. Todos eles têm o nome, mas eu não conheço aqui, ninguém conhece aqui um anjo chamado pastor-presidente, o anjo da igreja, pastor Ailton José Alves. Eu não conheço. E outra, o único que pode autorizar a entrada aqui, o único que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, chama-se o Filho de Deus. Ele que foi morto, desceu, deixou aqui essa imensidão, essa glória, esse resplendor, se humilhou até morte de cruz, padeceu na terra, morreu para salvar para Deus, homens, povos, tribos, nações e línguas. Ele tem as suas mãos furadas e os seus pés cravados e uma coroa, a marca de uma coroa de espinho na sua cabeça. Esse é o que morreu por sua igreja. A ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Mas, pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, o anjo da igreja, o meu pai, a minha mãe Judite, eu não conheço esses tais aqui. E eles, perplexos, começarão a olhar para os anjos, para o anjo do umbral e dizer, será que eu fui enganado? Me disseram até que ele ia me empurrar aqui dentro dos céus? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus inunde os vossos corações. Amados irmãos, eu quero trazer para vocês aqui, para junto comigo, fazer uma reflexão. Uma reflexão que ela só vai ser mais acentuada, mais proveitosa, para os crentes antigos das Assembleias de Deus. E eu queria que, desde já, você assumisse o compromisso comigo de compartilhar este vídeo. Olha, irmãos, Ultimamente, nós temos perdido vários obreiros das Assembleias de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui um sentimento que só os crentes mais antigos têm. Muitos desses homens, muitos desses homens, prestem bem atenção, eram homens dignos de confiança, de respeito. A gente olhava para esses homens, e víamos um modelo cristã a ser seguido. Irmãos, quantas vezes estávamos assentados na nave do templo, ou mesmo no coral, ou no conjunto, e depois de um dia de trabalho, um dia exaustivo, talvez de ansiedade, de preocupação, de problemas, um dia de expectativa, lá fora, no campo, no trabalho, no ônibus, na faculdade, onde quer que você passasse o dia. E o crente passava todo aquele período desejando chegar à noite para chegar em sua casa, cansado, tomar banho, trocar de roupa, jantar, pegar sua esposa, seus filhos, e dirigirem-se aos tempos para cultuar a Deus. E todos lá sentávamos. E qual não era a expectativa, meus irmãos, para o ponto áureo do culto, que era, depois dos louvores, depois da leitura, a entrega da mensagem para a igreja. E a gente ficava sentado lá nos bancos, e dava sete horas, às vezes sete e vinte, sete e meia, e de repente, o porteiro, você sabe bem do que eu estou falando, abria a porta. E quando a gente via, entrava aquele homem, e a gente olhava para aquele homem, e de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua vivência, a maneira de ele tratar, a maneira de ele se portar no Evangelho, dentre os quais, alguns desses que já se foram. Então, quando a gente via, o porteiro abria a porta, e o nosso coração batia mais forte. Os nossos olhos ficavam vibrando, porque é como se estivéssemos à mesa, e agora, aquele garçom que chegava, todo vestido a rigor, de uma maneira, assim, higiênica, de uma maneira educada, de uma maneira bem satisfatória, com desejo, havia se preparado para distribuir, entre nós, aquela comida, aquele maná celestial. Então, entrava aquele obreiro, pelo meio da igreja, e todos atentos, eles, humildemente, subiam ao púlpito, saudavam, primeiramente, os crentes, com a paz do Senhor, subiam no púlpito, oravam, às vezes, cinco minutos, às vezes, dez minutos, depois, levantava-se e tomava a direção do trabalho. E era aquela satisfação, e todos nós, na expectativa, a fim de receber o que Deus haveria de transmitir, por aquele homem, que, por certo, havia se preparado, aquele homem que tinha uma vida consagrada, e ele trazia, na essência, a palavra de Deus. E podíamos ver olhos brilhando, corações palpitando, bocas que se abriam para glorificar o nome de Jesus, falar em mistério, línguas estranhas. E aquele homem, tomado pela palavra, pela inspiração, pela revelação divina, muitas vezes, vermelho, também, saltava no púlpito, ou não, mas com mistérios, línguas estranhas, e era um verdadeiro maná dos céus. E quando era a Santa Ceia, o ponto auge do culto era também a mensagem da redenção. E quando terminava aquele trabalho, ô irmãos, que saudade, saímos abastecidos, com saudade, que bom que demorasse mais. Já participei de culto, que deu nove e meia, e o culto não terminava, dez horas, e o culto não terminou. A igreja tomada pelo poder de Deus. E olha que coisa interessante, quando o culto, por fim, terminou, que os vasos desceram do púlpito, os crentes ficaram todos espalhados no meio da igreja, pelo oitão, era mistério, era glória a Deus, era aleluia. Eram os cultos assim. Você, o mais antigo, sabe. Quando o dirigente, este homem, preparado, honrado, respeitado, quando eu digo respeitado, é que merecia a confiança da igreja. A igreja sabia que ele não era voltado para terceirizar a adoração a Deus. A gente sabia que ele tinha ido ali imbuído de respeitar a noiva de Jesus, de entregar o maná à noiva de Jesus. Esse era o seu principal objetivo. E quando ele dava oportunidade ao coral, o coral se levantava, cantava lindo para Jesus. Ele glorificava, a igreja glorificava, sentava-se o coral, o conjunto musical cantava. Olha, era o verdadeiro maná dos céus. Quando o culto terminava, você ia leve, satisfeito, a sua fé renovada. Que grande maravilha! Mas, irmãos, de 25 anos para cá, a coisa foi desembocando para um modelo de culto, um modelo de trabalho, um modelo de conduta, que foi perdendo esta essência, esta beleza, este modelo, a capacidade de ser exemplo desses obreiros, a capacidade de ser respeitado. Quando eu digo respeitado, é assim, que as qualidades do Espírito e do Evangelho eram vistas nele, a formuzura de Jesus, do Espírito Santo. Então, esses homens foram perdendo a essência. Muitos deles, que antes, a igreja se alegrava quando esses homens chegavam, porque saudava a igreja com a paz do Senhor Jesus. exaltava, glorificava, magnificava, do início ao fim, o nome de Jesus. E era uma verdadeira apoteose espiritual. De 25 anos para cá, acentuando-se, de 15 anos para cá, até hoje, a coisa tem mudado. E muitos desses veteranos homens que víamos e que sabíamos e que conhecíamos a sua conduta, a sua performance, a capacidade de ser exemplo e modelo, nós vimos como uma lâmpada, muito acesa, se apagando, se esvaindo, perdendo aquele brilho, perdendo aquela qualidade, perdendo aquela essência. Nós vimos como que um aço inoxidável que você chega assim nele e vê o seu reflexo, vê a luz irradiando, já aquele aço inoxidável estava tomado por uma fumaça, um embaçamento, perdendo o brilho. E agora, esses homens, antes modelo, antes dignos de ser exemplo, estavam sendo meramente usados para glorificar, para exaltar o nome de um homem que não foi e que não era Jesus dentro da igreja. Por quê? Todas as vezes que esses homens chegavam no culto, a gente já sentia um impacto. E enquanto o mais próximo, olha só o que eu vou dizer, enquanto este obreiro mais próximo da gestão central era, o impacto negativo que a igreja sentia e sente é maior, era e é maior. Irmãos, o que eu vou dizer a vocês aqui é muito sério. E este recado vai para os obreiros que estão em vida ainda. Muitos desses obreiros já partiram, mas, irmãos, os que partiram de vários anos para cá, que barbaridade, irmãos, que coisa deplorável, lamentável. A Bíblia diz, olha, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. e o que a gente via e vê, via porque muitos já se foram, eram esses homens chegarem no púlpito da igreja e, como eu falei, vou repetir, enquanto mais próximo dessa gestão central, mais deplorável, mais longe daquele modelo antes conhecido, se tornava e se torna. e aí a gente vê esses homens subirem ao púlpito desrespeitosamente, porque a igreja está lá com a finalidade de adorar única e exclusivamente a Jesus. Então, como eu falei antes, aqueles crentes que iam com aquela sede, aquela vontade, aquela expectativa de adorar e receber e ser saciado pela mesa que ia ser colocada diante dele e que aqueles garçons estavam devidamente trajados, preparados, em seu linguajar, sua maneira educada, fina, a gente poderia ver o espelho na nossa frente e a gente dizia nós estamos no melhor lugar do mundo. Nenhum crente daquela época queria estar em outro lugar, a não ser cercando a mesa do Senhor Jesus, quer fosse Santa Ceia ou não. E agora esses homens chegam de uma maneira lamentável, se dirigem à igreja exaltando, glorificando, é isso mesmo, magnificando idolatrando o nome do gestor presidente. Um homem pecador, mortal, cheio de falhas, desvio de conduta, que não é modelo, que não é exemplo a ser seguido, e se esses seguem fielmente, cegamente, sem o respeito para com a finalidade da igreja, seguem esses homens, eles também tornam-se indignos de estarem ministrando na mesa santa, onde a noiva do cordeiro vai comer o maná. Irmãos, e o que a gente vê por esses homens afora? Tanto alguns que já se foram, que perderam, muitos deles perderam a sua essência, e os que estão também, todos, todos, absolutamente todos, perderam. Porque quando tomam a oportunidade, quer o gestor presidente esteja ou não, a tônica é falar do nome do gestor presidente. E muitos ainda o chamam de pai, anjo da igreja, ungido do senhor, e a gente sabe que tudo isso é imposição, é uma usurpação, porque o anjo do senhor é Jesus, o anjo da igreja é Jesus, ungido do senhor é Jesus, e eles querem empurrar de goela abaixo, bolotas, mensagens pré-fabricadas, cheia de idolatria, rebuscadas, não é? Naqueles recursos da oratória, daqueles recursos que a gente sabe da interpretação de texto, que vão buscar e rebuscar, e a gente não vê na mesa nada que possa alimentar a essência, a alma, e fazer o crente crescer. Porque tudo é em nome do gestor presidente, tudo é com a autorização do presidente que ele esteja ou não, e olha como é grave, estamos aqui querendo, queremos agradecer ao pastor presidente, aí repete, pastor Ailton José Alves, o anjo da igreja ungido de Deus, e pede, então, todos os cultos, a figura central trata-se desse senhor. é uma realidade, você que é mais antigo, você sabe disso. Olha, irmãos, e como é tão grave, a essência dessa mensagem, dessa reflexão, é a seguinte, esses homens morrem, como todos haverão de morrer, foram comissionados por Jesus para servir à igreja, mas se desviaram, serviram, primeiramente, ao homem, interpondo a liderança material impositiva entre o culto a Deus e a igreja, ou entre a igreja e o culto a Deus, de forma que parte ou a essência maior do culto vai para o gestor presidente, vocês estão idolatrando, e idolatria, pecado, é culto a demônios, ouçam isso, então, prestem atenção, porque os que já se foram, já se foram, mas vocês que estão vivos, chegarão na presença, olha só, nos umbrais celestiais, e quando chegarem lá, estará nos umbrais das portas celestiais, ou da porta celestial, um anjo, e você chega, pastor, gestor, e você chega e diz, eu cheguei aqui em nome, com autorização do gestor presidente, pastor Ailton José Alves, o anjo da igreja, e o anjo, educadamente, vai olhar para você, e diz, e diz, olha, aqui temos milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, e talvez até lhe mostre, uma visão celestial, que você vai perder de vista, e entre anjos, anjos, arcanjos, querubins e serafins, e ele vai dizer para você, conhecemos todos os anjos, pelo nome, por seus nomes, todos, porque a Bíblia diz que Deus chama as estrelas, cada uma por seu nome, Jó disse, e as estrelas, figuramente, representam anjos, todos eles têm o nome, mas eu não conheço aqui, ninguém conhece aqui, um anjo, chamado, pastor, presidente, o anjo da igreja, pastor, Ailton José Alves, eu não conheço, e outra, o único que pode autorizar, a entrada aqui, o único que é digno, de receber toda honra, toda glória, e todo louvor, chama-se, o filho de Deus, ele que foi morto, desceu, deixou aqui, essa imensidão, essa glória, esse resplendor, se humilhou, até morte de cruz, padeceu na terra, morreu, para salvar, para Deus, homens, povos, tribos, nações e línguas, ele tem as suas mãos furadas, e os seus pés cravados, e uma coroa, a marca de uma coroa, de espinho, na sua cabeça, esse é o que morreu, por sua igreja, a ele, seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, mas, pastor, presidente, pastor, Ailton José Alves, o anjo da igreja, o meu pai, a minha mãe Judite, eu não conheço, esses tais aqui, e eles, perplexos, começaram a olhar, para os anjos, para o anjo do umbral, e dizer, será que eu fui enganado? Me disseram até, que ele ia me empurrar, aqui dentro dos céus? Me disseram, que ele ia empurrar, e o anjo ia dizer, e o anjo diz, olha, você está vendo, essa multidão, incontável, aqui, todos, absolutamente, todos são iguais, não existe nenhum, nenhum sequer, maior que o outro, não existe nenhum só, porque está escrito, que, ao ser pronunciado, um único nome, o nome de Jesus, se dobre, todo o joelho, dos que estão, todos os joelhos, dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, este, é o nome, que vocês foram enviados, a pregar, mas vocês desviaram, o itinerário, e agora, lamentamos, porque aqui, só entra, os lavados, e remidos, no sangue de Jesus, e que reconheceram, o nome do Senhor Jesus, sobre suas vidas, e sobre a igreja, tal qual, não é, a confusão de rosto, e eles vão dizer, fomos enganados, fomos tido, por tolo, tidos por tolo, porque mesmo, lá na igreja, todo louvor, o anjo vai dizer, quem é cantado, é cantado, em direção, aqui, àquele que está, sentado no trono, de cuja presença, vão fugir os céus, e a terra, e você, será que foi um daqueles, que dirigiu a igreja, para glorificar, e magnificar, homem mortal, pobre, cego, e nu, como você, eu lamento dizer, mas aqui, eu não conheço, pastor, presidente, pastor, Ailton José Alves, o anjo da igreja, o ungido do senhor, ungido do senhor, é aquele ali, irmãos, é um aviso, para você, pastor, e eu quero encerrar, essa reflexão, deixando, com você, o dever, ou a obrigação, ou o direito, de refletir, sobre este quadro, que narrei, desde o início, e a chegada, desses homens nos céus, reflita, então, a confusão, de rosto, que eles vão ter, o arrependimento, embora tarde, eu não quero, aqui, irmãos, versar, ou julgar, salvação, de ninguém, mas você, que é servo de Deus, reflita, sobre esta situação, embaraçosa, transferiram, a glória, do ungido de Deus, que tem as marcas, dos cravos, nas mãos e nos pés, e da coroa de espinho, para um pau, de gestor, presidente, pastor, Ailton José Alves, o anjo da igreja, ungido de Deus, e lá no céu, não foi encontrado, quem lá chegou, em nome dele, não tinha, autorização, para em seu nome, entrar, reflita, eu não quero refletir, aqui, nem dizer o destino, de ninguém, mas perceba, você, como a coisa, é tão grave, que Deus em Cristo, te abençoe.